Olá pessoal, eu sou a doutora Laiane Negreiros, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia, possuo aperfeiçoamento em endodontia e dentística, atuo nas áreas de clínica geral, ortodontia, endodontia e estética dental. Nosso espaço conta com a estrutura completa para levar o que há de melhor para os nossos pacientes. Estou a cada dia me aperfeiçoando e me especializando para trazer o que há de melhor e mais moderno na odontologia para você.